Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje eu estou aqui com mais um episódio de Castle Crashers Bom pessoal, hoje eu vou continuar com a nossa grande aventura nesse grande sucesso Então vamos lá galera, no episódio anterior eu parei nessa super caverna aqui, eu até tentei lutar com um morcego que caga e eu morri infelizmente E nesse episódio eu vou tentar lutar novamente com esse morcego do mal Então vamos lá galera, vamos continuar com a nossa aventura aqui Então a gente entrou aqui nessa caverna, começou a cair um monte de slime, esses slimes aqui feios pra caramba Eles são bem do mal mesmo, porque eles são bem complicados de matar Mas eu acho que a gente consegue né, então vamos lá É muito bom a gente dar bastante dano nesses monstros aqui ó É só ficar batendo neles várias vezes que a gente consegue Vamos lá, vamos lá, beleza, um já foi, outro já foi Boa galera, boa, vamos continuar aqui Beleza, vamos lá, mais slimes aqui pra matar Caraca, quanto slime, Jesus Cristo Jesus, mate todos Vamos lá, vamos lá, falta bem pouco, muito pouco Vai, 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 caraca, caraca velho Nossa mano, é muito complicado matar esses slimes cara Muito complicado mesmo cara Eles são muito fortes cara Mas enfim, a gente consegue né Opa, só falta um, beleza Boa galera E agora A gente vai lutar Com o morcego que caga Então vamos lá galera Vamos lutar com o morcego que caga Vamos lá Ele dá essa super linguada do mal aí Mas a gente consegue Musiquinha épica Vamos lá Eu acho que a gente não pode encostar Na merda que ele faz Senão a gente leva dano né Então vamos lá ó A gente solta um fogo nele Assim ó, pá Vai dando soco E muito dano nele E é isso aí Cara, essa música que o Castle Crashers tem É incrível velho É muito boa Ai meu Deus Linguada do mal Vai, 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 vai Ele voou Ai meu Deus Levei essa linguada do mal Morcegos Pra me matar né Claro Por que não Ai meu Deus O interessante desse boss É que ele é meio Meio do mal mesmo Cara, ele tem um olho assim Gigantão Ele anda Cara, é muito legal esse boss A única coisa A única coisa esquisita dele É que ele caga velho Por que? Tipo O boss tem que ser do mal velho Mas não, ele é engraçado mano Eu não entendo esse jogo Cara Mas é por isso que eu gosto Desse jogo Ele é Um jogo de ação Mas ao mesmo tempo Ele é engraçado Então vamos lá galera Vamos matar esse boss aqui Do mal Vamos lá Opa Quantos morcegos Opa galera Level 2 Level 2 não Level 12 galera Não é level 2 É level 12 Calma galera Falta pouco Caraca Quanto morcego Ainda bem que esses morcegos São bem fáceis de matar Ai 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 Sai da minha cabeça Eu não tô entendendo até agora velho Por que que esse morcego caga Olha isso Aê galera Eu ganhei um morceguinho Nossa que legal Eu ganhei um morceguinho Nossa E ai rei Beleza Eu matei um morcego Que caga velho Tá ligado né Olha eu tenho Companheiros de equipe agora E ai Vamos lá Vem comigo Ai galera Uou Ganhei um Oscar E acabou Acabou ai a fase Matamos o morcego Do mal E cara Foi incrível Foi muito engraçado Essa batalha Ganhei bastante XP E vamos continuar aqui Com a aventura né Beleza Agora eu posso Colocar aqui algumas Algumas habilidades Algumas skills Aqui ó Posso aumentar a defesa Que aumenta tanto a vida Quanto a defesa né E é isso ai Então eu aumentei a defesa Né E agora galera Eu posso Entrar aqui em duas fases Em duas missões Né Vamos ver Essa missão aqui ó Olha a princesa E tem um rei ali E tem um rei ali cara Você nunca vai conseguir Quebrar A porta Algo assim É verdade Será que eu não consigo mesmo Vamos lá Vamos tentar É Não consigo mesmo Ok Você venceu Então vamos sair daqui Percebi que Que a gente Precisa de algo Pra passar né Então eu quero fazer o seguinte ó Eu quero entrar Nessa arena aqui ó Bom galera Essa arena É muito bacana galera Por que? Porque nessa arena Você vai batalhando Com alguns inimigos Né E é somente isso né Então essas arenas Que você encontra no jogo São pra matar inimigos Você só ganha Experiência Quando você Termina Né A batalha Mas uma coisa bem interessante É que É que você vai lutando E aprimorando Suas habilidades né Então vamos lá Agora eu tô muito forte Ninguém vai conseguir me derrotar Porque eu sou muito bom Vamos lá Vamos matar aqui Esses inimigos Né Eu quis Vim nessa arena Porque Parece ser bacana né E E como eu matei O morcego que caga Eu resolvi Sei lá Fazer algo diferente né Então eu vim Nessa arena aqui Ô merda Agora tem um monte de Bicho que tem arco E flecha Isso quer dizer Que eles dão Um dano A longa distância E isso não é muito legal Morram Morram Boa galera Usamos aí A habilidade do morcego O morcego tem uma habilidade Muito boa Que é Atazanar A vida do inimigo né Eu gostei bastante Desse Desse morcego Cara Ele Ele meio que Meio que distrai o inimigo E aí eu posso matar ele né Caraca Quanto inimigo Ai meu Deus Ai meu Deus Caraca Os caras Não param de usar arco e flecha Olha isso velho Eles só usam arco e flecha Jesus Olha É muito engraçado isso cara Quer dizer Engraçado não É chato né Por um certo modo É muito chato isso cara Porque você não consegue sair do lugar Olha Eles só usam arco e flecha Ainda bem que eu tenho um morcego Do meu lado Toma na sua cabeça Eu tenho a habilidade Do pulo Eu consigo desviar da sua flecha Seu lixo E agora galera Vai vir um monte de inimigo Agora vai ser Vai ser louco O bagulho O bagulho vai ser Do mal Vamos lá Vamos lá galera Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Vem 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 Ô merda Deixa eu sair daqui O interessante é que tem uns gatos aqui do lado Não sei o que eles fazem Tô com medo de chegar perto deles Ai É sabia Sabia que ia ter algo assim Cheguei perto deles Levei uma patada Então não chegue perto dos gatos Eles te dão uma patada Ó Uou Yey Calma aí Deixa eu matar aqui esses Carinhas aqui né Vamos lá Eles são bem fáceis cara Na verdade Quer ver ó Queima tudo Entendeu Ai meu Deus Nossa agora tá complicado hein Olha isso velho Eu não consigo me mexer Olha velho Que engraçado Ai meu Deus Ainda bem que eu tenho essas poções aqui Que melhoram a vida né Eu ainda tenho uma poção Isso quer dizer Que eu consigo vencer essa arena aqui né Então vamos lá Beleza Matamos aí Vários inimigos Caramba Essa arena nunca vai terminar velho Jesus Eu espero que termine né Porque senão eu vou Perder tudo né Aparentemente isso daqui nunca termina né Parece Parece que isso daqui é só pra treinar mesmo cara Sei lá Porque eu não tô entendendo Tipo nunca acaba velho Tem que ter sei lá Alguma coisa Tem que acabar isso E eu não ganho experiência Eu só ganho experiência Pelo que eu sei Quando acaba a arena Mas aparentemente não tá acabando Isso quer dizer o que? Que isso nunca vai acabar E que a arena nunca vai terminar E que eu nunca vou ganhar experiência Então a arena é como se fosse Uma área de treinamento Não sei Eu não sei pra que que serve a arena tá Sinceramente Olha isso galera Eu tô matando os inimigos aqui Faz séculos E nada tá acontecendo Acabou? Acabou! Acabou! Acabou a arena cara E eu tô dançando loucamente E olha eu ganhei um novo personagem Da hora Da hora Muito legal Ah eu comecei de novo a arena Eu não quero começar de novo Eu quero sair da arena Sair da arena Olha que legal cara Eu ganhei um novo personagem Vamos ver aqui o que que tem De novo No ferreiro Vamos entrar aqui no sapo imenso Gigante do mal Aparentemente Eu não ganhei nada novo Né? Então aparentemente Eu não ganhei nada novo Mas sei lá Eu queria trocar de arma Vou pegar aqui um martelo Vou pegar aqui esse martelo Deixa eu ver o que ele faz É Vou pegar aqui esse martelo Um martelo bem legal E é isso aí galera Então vamos sair aqui do sapo gigante Vamos entrar aqui E aqui tem todos os meus pets Então aqui tem Esse pinguim aqui Que eu não gosto muito Tem aqui esse bode Tem aqui esse lagarto E tem o morcego Também Eu vou ficar com o morcego Mas qualquer coisa Eu troco de pet Vocês podem aí dar dicas De pets Que eu posso pegar Ok? Mas enfim galera Eu vou terminar o vídeo Por aqui Tá? Então esse foi mais um vídeo De Castle Crashers Até a próxima Tchau